Você fez feijão errado a vida inteira e não sabia. Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Está iniciando aqui mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje, vídeo de dica aqui com o feijão. Eu tenho aqui meio pacote de feijão. Esse feijão eu já limpei ele. Vou lavá-lo bem lavadinho para tirar qualquer resíduo de sujeira desse feijão. Depois disso, você vai jogar essa água fora. Eu já quero lhe convidar a se inscrever no canal. Se você está aqui pela primeira vez, ainda não é inscrito, já se inscreve, não perde tempo. Porque aqui todos os dias tem vídeos novos para você. E se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu joinha para me ajudar aqui na divulgação do canal. O seu joinha é muito importante. Pode não significar nada para você, mas para mim faz toda a diferença aqui no canal. E depois que eu lavei o feijão, coloquei aqui dentro da panela de pressão, eu vou colocar a folha de louro. Quem aí já usou folha de louro para cozinhar o feijão? Se você não usou, use a partir de hoje, porque você não sabe o que você está perdendo. Isso daqui dá um sabor maravilhoso no feijão. E você vai colocar também uma maçã aí dentro. Vai por mim. Faça assim que eu tenho certeza que você vai surpreender todo mundo aí da sua casa. Coloquei água e vou levar para a pressão. O tempo aí, né? De 20 minutos na pressão. Depois que esse feijão ele cozinhar, ele vai ficar assim, olha. E a maçã você retira. Ela desmanchou completamente, quase, né? Então aqui eu prossigo com a minha panela fritando o alho. E vou colocar esse feijão aqui dentro. Coloca aí a quantidade que você faz para a sua família, né? E eu coloco essa quantidade. Coloco também um pouquinho de colorau. Se você quiser pode substituir por páprica picante ou páprica doce. E eu vou colocar também aqui cheiro verde, o coentro. Vou dar uma mexida aqui e venho também temperando com sal. A quantidade do sal é a gosto. Depende muito da quantidade do feijão que você vai fazer. Então é a gosto, você vê aí. Coloque água para cozinhar esse feijão. Depois disso, coloque uma tampa. E esse é o resultado. Feijão maravilhoso aí na sua casa. Com sabor incrível. Faz aí e volte aqui para nos contar nos comentários o que você achou. E hoje aqui no canal tem uma segunda dica usando aqui o feijão. Na nossa segunda dica, eu vou colocar três colheres de sopa de feijão. Esse feijão ele tá cru. Coloque aí dentro do liquidificador e coloque para triturar completamente até se transformar em uma farinha. Você vai triturar esse feijão. Depois passa ele para um recipiente. Vai virar essa farinha aqui. E vamos prosseguindo. Pega lá o bicarbonato de sódio. Isso mesmo. Você vai colocar uma pontadinha. Essa quantidade aqui, não precisa ser muito. De bicarbonato de sódio. Mexa bem esse bicarbonato junto com o feijão. Comente aqui embaixo nos comentários de qual cidade que você me assiste. Eu quero saber até onde que esse vídeo chegou. Conte aqui para mim. E vamos prosseguindo aqui colocando uma pontadinha, gente. Bem pequenininha de creme dental. Isso mesmo. Coloque uma pequena quantidade de creme dental aí dentro e mexa muito bem. E o que estamos fazendo aqui hoje? Bom pessoal, o que estamos fazendo aqui hoje é uma receitinha para matar ratos. Ratos e baratas. Você vai colocar uma quantidade. O rato ele vai comer isso daqui. Não vai conseguir fazer a digestão. Vai passar mal. Vai morrer. Então, se você está sofrendo aí com muita infestação de ratos na sua casa. Faça isso que eu tenho certeza que você vai gostar. E coloque também assim nos cantinhos. Se você não quiser colocar na tampinha. Coloque no cantinho que também dá certo. E é isso pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Já vou finalizando por aqui. Um ótimo final de semana. E até o nosso próximo vídeo.